Para fazer a montagem, é necessário termos um alicate desencapador de fios, chave de fenda ponta cruzada, alicate de corte e estilete. A instalação de plugues e tomates industriais deve ser feita por um eletricista capacitado. O sistema de fácil aplicação e montagem inteligente reduz o tempo de instalação em média 40%. O seu sistema garante facilidade no aperto e dificuldade de abertura. Extremamente confiado, após apertado, o cabo não se movimenta. O prensa-cabo integrado tem capacidade de tração até 70 kg. Caso numa manutenção se use um cabo de diferente bitola, é só ajustá-lo conforme a necessidade. Devido à posição horária do pino Tera, não é possível conectar um plugue móvel 380V em uma tomada 220V, e vice-versa. Podem ser instalados em máquinas, equipamentos diversos e instalações prediais, além de outras inúmeras aplicações.